Por você vivo sofrendo pelos botecos bebês Já avisei que vai dar merda isso Por você vivo sofrendo pelos botecos bebês Se corno ou... Deus, tenha piedade do pobre louco, porque eu não sei se hoje é fronteira Nós vamos falar a respeito do pobre louco, porque ele foi às redes sociais novamente Ele digitou o nome dele no YouTube e não gostou nada do que viu, tá bom? E aí, outras declarações ainda a respeito desse caso Que tem movimentado a internet, merecem sim consideração Então, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Junior Masters Aproveite, deixa o seu like e se inscreva Faça parte desses quase 160 mil inscritos, tá certo, gente? Hoje nós vamos falar um pouco sobre inteligência emocional Entre outros erros que o pobre louco continua cometendo, tá certo? Dá uma olhada nessa declaração que ele deu A essa altura do campeonato, você já deve estar por dentro da situação Envolvendo o marombeiro pobre louco, a sua ex e o atual namorado da sua ex Que antes era um amigo do pobre louco Se você quiser entender melhor essa situação Tem vídeos aqui no canal, repassando tudo o que aconteceu Pois é, e hoje é o aniversário do pobre louco E ele estava passando uma mensagem de motivação para os seus seguidores Através dos seus stories Até que, passadas algumas horas, o pobre louco apareceu chorando e escreveu o seguinte Gangue, não estou bem da cabeça, olhem por mim Escrevo meu nome no YouTube e só vejo críticas e críticas Até quando isso? Eu sou um FDP em ser um cara de boas, é isso? Vou ficar off por um tempo aqui, gangue, mas estou bem Não tô conseguindo dormir, tem dois dias Morrendo de sono, mas a mente não desliga Obrigado a todos pelas felicitações de aniversário Infelizmente, não consegui responder todos Vou ficar longe do celular um tempinho, mas amanhã cedo tô on Pro meu card em jejum, nada vai parar nós O vídeo em questão que ele postou, que ele não gostou nada É o caso do cara meio pontudo É esse vídeo que você vê agora Que foi feito pelo próprio pessoal do Nicho Maromba Ou seja, o próprio pessoal do Nicho que ele faz parte Ele é um influenciador, muito conhecido Mais de 700 mil seguidores no YouTube Um milhão de seguidores no Instagram Dá uma olhada nisso Pega aia! Pobre louco foi talaricado pelo seu próprio amigo É isso mesmo, a ex-mulher de pobre louco está namorando com o Gervão Depois o Vitão vem aí, Gervão Sim, mano, eu desconfiava Em relação a Ana, não Nunca desconfiei nada dela Mas em relação a ele Ele comentava os stories dela, chamando de lindona Tanto que até meses antes da gente terminar Eu tretei com ele Parei de falar com ele Porque eu falei pra ele que eu achava errado o jeito que ele tratava ela Tá ligado? Ela até concordou comigo Falou que não era certo A gente parou de se falar O quê? Amigo de pé rola, pai Não tem amigo não Meu amigo é meu pai e minha mãe Mano, eu fico mais tranquilo, tá ligado? Pelo menos era um brother meu, um amigo meu Imagina se fosse um inimigo Aí eu tava fodido, eu tava na bosta No caso, eu tô aqui pra dar o papo reto sobre o pobre louco Sobre o Gervão, Ana Cremosa, que é sua ex-esposa e tudo mais Primeiramente, pobre louco É o seguinte, cara, você errou Você errou demais, entendeu? Como assim você não sabe aonde errou? Como assim você é um cara de boa e etc? Cara, você errou Porque você tolerou não uma, não duas, não três faltas de respeito Foram abissais os exemplos As questões feitas Não foi o problema da viagem que você bancou E ela nem um beijinho te deu Não te deu um amassozinho Não te deu nada especial de um casal romântico Que poderia estar curtindo um momento a dois durante esse período Não foi o fato de você estar pagando as coisas Sustentando o filho dela Não tem nada a ver com isso Isso começa muito antes Começa por quê? Porque ela nunca te respeitou E eu vou te falar um negócio Você nunca foi amado Você nunca foi amado Porque um amor genuíno É aquele amor Onde a pessoa tem, juntamente com o amor, o respeito Se não tem amor e respeito Principalmente na visão masculina Busca ser respeitado pela pessoa que ele ama Se a pessoa não te respeita, ela não te ama Não dá pra pessoa te respeitar Se toda hora ela tá de conversinha com um ex Se toda hora, como assim ela teve uma recaída Tudo bem, você não é santo Ela não é perfeita Tudo bem Mas a partir do momento que ela tinha que estar com você Ela automaticamente deveria cortar todo tipo de contato com o ex dela Que nunca contribuiu um real Um real Para com o filho dele Você que sustentou a criança Você que segurou as pontas Você que trabalhou e tudo mais Logo em seguida, você mesmo fala que você fez de tudo Pra realizar os sonhos dela Logo depois de toda essa questão Veio à tona outros problemas Ressurgiu aí vídeos Você falando sobre o caso da mansão maromba Que você né, pô, tava lá na mansão maromba E aí ela tava lá e você nem conseguiu realmente levar o projeto adiante Por quê? Porque você não queria estar longe da sua mulher, da sua família e tudo mais Coisa que você fez certo Entendeu? Você sim entendeu que, pô, eu preciso, além de amar, eu preciso respeitar minha mulher Ela não pode, eu não posso ficar aqui na mansão maromba Morando aqui com um monte de mulher e tal E tudo mais E ela ficar em casa Entendeu? Eu tenho que respeitá-la Ela tem que estar comigo Você agiu certo Mas ela não agiu da mesma forma como você Me desculpa Entendeu? Me desculpa Eu só tô mandando papo reto Entendeu? Não, não fique brava comigo Eu sou só apenas um mensageiro Tá certo? Então é o seguinte Ela não te respeitou Não foi uma, não foram duas, não foram três vezes Que ela te, enfim, te colocou realmente no polo feminino Você tava sendo o cara emocionado Abdicou de questões do seu próprio crescimento Abdicou de questões voltadas a você E ficou simplesmente focando nela Você mesmo falou que depois que o seu filho nasceu E você tava junto com ela Você abdicou de coisas como competição De coisas como, né, treinar pesado, etc, etc, etc Você só foi fazer isso muitos anos depois Porque você, inclusive, tava vivendo pra família Certo? Enfim, tudo isso que você tá dizendo Mostra, por exemplo, que você foi um cara Ao mesmo tempo, né, ingênuo E bonzinho demais Você foi um cara bonzinho demais E mulher não tolera esse tipo de coisa Ela deveria agir como uma pessoa que Olha, eu encontrei um homem que Além de tudo, me ama, me respeita E me aceita do jeito que eu sou Com filho de um outro homem, né Me sustentou Fez de tudo por mim Eu não posso correr o risco De perder esse cara E aí, se ela tivesse medo de te perder Ela sabendo justamente o homem que você é Ela te respeitaria, entendeu E estaria com você fechada 100% Independente dela ser parceira Dela ter te ajudado Editado o vídeo Corrido atrás junto com você Além dessas coisas, entendeu Tem a questão também de, tipo De você ser um homem ímpar Que ela não vai arrumar outro Simples assim E aí, cara, entra na questão do Jeffão O Jeffão tá lá de conversinha E mandando mensagem E fez isso mesmo, entendeu E agora ele tá expondo nas redes sociais Olha só Sua ex aparece lá Cheia de chameguinho Entendeu Toda feliz, né Românticasinha Toda se derretendo Na mão do outro cara Beleza Desse Jeffão Esse cara aí Ele mandava mensagem pra ela E ao mesmo tempo que Ela respondia Cara, já tá errado Ela ficava de kikiki Conversinha Meu, pra você ter percebido isso Pra você ter entendido Que isso era uma falta de respeito No mínimo Isso daí passou no radar dela E ela deixou batido Entendeu Então assim Ela ao mesmo tempo Que falou pra você É, também não acho certo Por que que ela não cortou? Por que que ela não pontuou isso? Por que que ela Justamente não deixou no vácuo E falou Ó, não tô gostando Desse tipo de assunto Essa conversa Essa intimidade Não é pra mim Eu não sou mulher disso Entendeu Ela devia ter se posicionado Então, de uma certa forma Sim Você foi Receber um livramento Tá bom Mas uma série de problemas De dor de cabeça Filho que você teve com ela E etc Que era o seu sonho Você sempre teve um sonho De ser pai De ser um cara Família e tudo mais Ok Mas você Colocou esse seu sonho Acima de qualquer outra coisa Acima do respeito e amor próprio Você arrumou um filho Com uma mulher que não te respeitava Olha só O que aconteceu Olha o tanto de dor de cabeça Que você poderia ter evitado Entendeu Então assim Você nunca foi amado Porque amor tem a ver com respeito Se ela não te respeita Ela não te ama Ponto final Outra coisa aqui Que nós vamos falar Para de ficar passando pano Na cabeça dela Ai, porque todo mundo erra Eu não sou perfeito Eu sei que você errou Você já confessou Você traiu ela e tal Você também é um cara Pô, não dá pra dizer que Você não é um cara Que pelo menos reconhece Seus erros Você reconheceu Mas para de dizer que Ai, porque ela era uma pessoa Ótima e tudo mais Cara, ela errou também E desde o começo Tem errado Você só não foi até o final Nas suas decisões Cara, terminou Pronto Dali pra frente Esquece esse negócio De voltar com o ex Esquece esse negócio De término Volta Separa de novo E volta de novo Esquece esse tipo de atitude Isso é péssimo Entendeu Isso é péssimo Quero pontuar outra coisa Cara, isso não funciona Isso não funciona Isso não funciona Isso não funciona Por quê? Você vai ser um cara Como esse Você vai continuar Com o seu emocional Atrofiado Tá bom? E vai ficar bombado Então você vai continuar Sendo um cara Que vai se relacionar Com pessoas De uma maneira caótica De uma maneira Ignorante E vai continuar Sendo bombado Ou seja Você se torna Na verdade Um vagão Desgovernado Um franca Dirador Atirando pra tudo Quanto é lado Mais problemático ainda Se o cara Ele tá com o seu emocional Atrofiado Se ele não trabalha Essas questões Como inteligência emocional Se ele não sabe lidar Com as possíveis Questões problemáticas Que ele pode fazer Na sua vida Ele se torna um cara Mais perigoso ainda E grande parte Desses marombas São isso Os caras marombas aí Com todo o respeito Gosto de muitos deles O Leandro Twin Meu parceiro O Gorgonoid Que eu sempre assisto Aqui no canal Entre outros Que eu também cito E tô seguindo Seguindo vários caras marombas aí Mano Faz um trabalho gigantesco É super importante Mas Aqui na comunidade Se criou um Principalmente Se criou um discurso De que vai pra academia Treina Não sei o que Você vai ficar forte Você vai ficar bem Vai fazer bem Pro seu psicológico Não vai, cara Você vai ficar um Mangina gigantesco Por isso que A academia É um ambiente Altamente manginístico Os personagens Os personal trainer Tudo mangina Grande parte Dos influenciadores Maromba também Você vê alguns aí E tal Mano Alto nível de manginismo O que eu tô querendo dizer Eu lembro que o Trunks Citou uma época Esse tipo de coisa Porque mano A academia é um ambiente Mangina Os caras da academia São tudo mangina Os caras são tudo gadão Gado de alto valor Sim Eu tô aprofundando ainda mais isso Isso se dá porque os caras Eles só treinam um corpo Não treinam a mente E aí você vai ver o cara Assumindo mulher errada Trazendo problema Trazendo problema pra sua vida Tendo atitudes erradas Fazendo as escolhas erradas A respeito Se volta ou se não volta Esse tipo de coisa é comum O próprio bastidor Do mundo maromba Pelo que eu já sei De pessoas que já foram No podcast Conversaram comigo E não foram Nem cinco pessoas só Foram muito mais Das pessoas que já se envolveram Com pessoas do mundo maromba Pessoas que são desse nicho Fala mano Que é um ambiente Totalmente depravado Tem corte da Bianquinha Falando a respeito disso aí Inclusive Ela conhece muito bem também Foi uma das pessoas Que ela falou publicamente A maioria me falou Nos bastidores Então assim De verdade De verdade mesmo Você tem que entender A frase do tio Ben Grandes poderes Grandes responsabilidades Quando o cara Ele entra na academia Ele tem um potencial Maior inclusive De fazer Sabe Cagada De ele agir contra Se próprio Porque quando o cara É só um magrelinho Entendeu Ou um cara meio gordo As pessoas já não vão olhar Pra ele mesmo Então pelo menos ele Tá meio que impedido Pela natureza das coisas De fazer Sabe Cagada Mas no caso de um cara Que ele entra Justamente no que Na academia Vai no shape Não sei o que Nesse discurso De que vai fazer bem Pra ele Cara Se ele não tratar do emocional Ele justamente Se torna um vagão desgovernado E aí Mano O resultado não vai ser bom Tem que chegar uma hora Da virada de chave De curar o imaginismo Do cara Entendeu E aí Seria o pobre louco Por exemplo Não trazendo problema Pra vida dele Então nada contra A academia Nada contra Quem treina Nada contra A galera que me assiste Aqui Que é do Nish Maromba Ou também As pessoas que eu gosto Do Nish Maromba Que eu tô aí atrás O próprio Renato Cariani Sempre falei muito bem dele O próprio Ninja também Que eu considero Um cara Que fala muito Sobre o potencial Do exercício físico A disciplina A mentalidade E vencer E tudo mais Cara Tudo isso é fantástico Tá Mas cara O imaginismo corrompe O imaginismo corrompe E é isso que a gente Tem que falar O imaginismo corrompe Tá bom Então é isso Que eu tinha que falar Pra vocês Bom Deixa o seu like Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Forte abraço Valeu E aí E aí